Em São Paulo, uma grande assembleia dos professores marcou a tarde de hoje. Reunidos na Praça da República, milhares de professores decidiram pela greve geral. No Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência, os professores afirmam que o governo de Michel Temer está fazendo o Brasil retroceder. Acompanhe na reportagem de Jomiagui. Professores da Rede Pública do Estado de São Paulo realizaram uma assembleia na Praça da República, no centro da capital. Eles decidiram um calendário de lutas e contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Hoje é um dia que nós demonstramos a nossa força, a nossa resistência e a nossa capacidade de organização. Nós precisamos de ir na casa de cada um dos deputados e dizer para eles, nós somos professores e nós seremos prejudicados com a reforma da Previdência. Nós atendemos uma demanda muito grande de alunos que consome a voz, consome consumo físico também, intelectual, porque a gente sempre tem que estar estudando e a gente não vai ter essa disposição quando a gente tiver 65 anos. É muito mais fácil escravizar, sacrificar uma sociedade do que dispor de recursos para ajudar. Isso não é governar, isso é escravizar o povo, isso é uma ditadura dele, né, dele, daquela cúpula toda lá, entendeu? Isso não é um governo, entendeu? Isso, como eu falei, é uma escravidão e nós não queremos ser escravo de novo, entendeu? Acho que o passado já foi e nós estamos no presente. E o presente tem essa multidão aqui para mostrar que não é isso que queremos. Ela prejudica todos os professores, todos os trabalhadores, mas os professores em especial, porque acaba com a aposentadoria em especial, o redutor de 5 anos que temos em função das condições em que se dá o trabalho do professor e ataca as mulheres, né, que é uma categoria majoritariamente feminina e acaba, ao igualar a idade da aposentadoria entre homens e mulheres, prejudica mais de 70% da categoria duplamente, né, afora que é óbvio que 49 anos de contribuição para conseguir entregar a idade e 65 anos de idade mínima, na prática, os professores e professoras só vão se aposentar depois de enterrados, né, depois de falecidos. Não vai mexer apenas com uma categoria ou vai mexer com uma pessoa, vai mexer com todo mundo, vai mexer com as mulheres, vai mexer com os trabalhadores do campo, vai tirar a aposentadoria especial dos professores. Então, é muito preocupante, é realmente muito preocupante. Você vai se aposentar? Olha, eu acho que não, né, porque eu mesmo já teria que me aposentar aos 65, né, para poder, depois dessas regras novas agora, eu não tenho certeza de mais nada. E aí E aí E aí Obrigado.